A retomada pelo governo do Estado da cobrança de impostos em seu teto da alíquota de 17% para todos os setores da economia a partir do dia 1º de agosto surpreendeu os deputados estaduais. Havia um acordo entre os poderes executivo e legislativo para que o aumento fosse gradual para alguns setores, depois da apresentação de projetos de lei ao Parlamento. O governo tinha até 31 de julho para apresentar as propostas através da PL, que ficou conhecida como a PL dos Rescaldos, que incluiria mais 16 setores da economia catarinense na manutenção dos benefícios para abrandar a situação. Era uma espécie de troca para a aprovação da reorganização da carga tributária catarinense, já que empresas de um mesmo setor pagavam alíquotas diferentes. O acordo havia sido confirmado pelo secretário estadual da Fazenda, Paulo Eli, em visita à Assembleia Legislativa no mês passado, pouco antes do recesso parlamentar. A secretaria da Fazenda fez um levantamento geral de todos os incentivos fiscais que são bons para a economia do Estado. Esses incentivos foram incluídos no PL 174, que está em tramitação na Assembleia, para serem reinstituídos daqui para frente. Não quer dizer que eles não vão ser reavaliados mais tarde, mas esses incentivos são bons para a economia e nós estamos fazendo os ajustes necessários para manter as empresas em Santa Catarina e para expandir as suas atividades. Nós estamos reinstituindo todos os benefícios bons para a economia do Estado e aqueles incentivos que foram concedidos de forma não isonômica, esses nós não estamos reinstituindo. De todo modo, aquelas empresas que têm um benefício fiscal concedido de forma não isonômica, ela vai se enquadrar nos benefícios fiscais concedidos de forma isonômica. Mas como na visão dos deputados o governo não cumpriu sua parte no acordo, o segundo semestre na Assembleia Legislativa já começou corrido e turbulento, já que o prazo e a taxação já estão valendo. Agora, um projeto de lei pretende suprimir a decisão governamental. A matéria deve ir à votação na próxima terça-feira no plenário da Alesc. O deputado estadual Milton Obos apresentou uma emenda ao projeto de lei estabelecendo que a suspensão do aumento dos impostos seja retroativa ao dia 1º de agosto. Os deputados não obrigam de jeito nenhum o governo a aumentar impostos. Pelo contrário, nós somos contra o aumento de impostos. Só que devemos conhecer os incentivos. Os incentivos fiscais, eles devem ser feitos para a competitividade de quem está em Santa Catarina poder competir com os outros estados brasileiros. Os deputados afirmam que o aumento de impostos vai impactar na competitividade de Santa Catarina em relação a outros estados. Um exemplo é com empresas do setor têxtil, responsável pela geração de mais de 200 mil empregos em Santa Catarina. No campo, o cenário não é diferente. O custo para a produção agrícola pode aumentar até 30%. Não é justo dizer que hoje você vai aumentar os tributos sobre a produção agrícola, sobre a fruticultura, sobre a cebola, o milho, a soja, que vai impactar lá no custo de vida do cidadão. Mas, além disso, vai tirar a condição competitiva do agricultor catarinense. Ele não vai conseguir vender a soja, o milho dele, a cebola dele, pagando 20% a 30% mais caro o custo da produção em função do imposto que hoje é arbitrado de 0% para 17%. Então, o governo errou a mão. Obrigado. Obrigado.